Talvez essa tradição de escrita apocalíptica tenha ajudado a decifrar algumas das visões de João. Como os infames quatro cavaleiros do apocalipse. Esses seres apavorantes aparecem pela primeira vez num texto do Velho Testamento, o livro do profeta Zacarias. Mas João não apenas copiou essas imagens. Seu talento foi atualizá-las para o século I. Em Zacarias, cada cavalo está ligado a uma determinada cor. João aproveita essa ideia, mas lhe dá uma nova conotação. Seu público no século I provavelmente teria entendido o significado das cores. Ian Boxall acha que pode desvendar o código de João. João parece tornar o significado das cores mais explícito. Temos um cavalo vermelho. Vermelho é a cor do sangue e, segundo a tradição, a cor daquela luxúria idólatra que deu a Roma a sua dominância, mas às custas de muito sangue derramado. O cavaleiro sobre o cavalo negro parece simbolizar a fome e o desastre. O resultado da guerra. Há também um cavalo pálido, meio esverdeado. A cor repulsiva da própria morte. Mas um cavaleiro descrito por João, que monta o cavalo branco, tem um arco na mão. Esta sugestão de vingança está na mente de João. Ele acredita que virá das mãos de um inimigo declarado de Roma. Qualquer cristão comum sabia que o grande inimigo de Roma, a grande ameaça a Roma, no leste, o Império Parteno, tinha uma cavalaria que portava arcos. Os partenos estão a caminho e o resultado será a destruição desse Império aparentemente inexpugnável. Mas os quatro cavaleiros não são as únicas imagens apocalípticas do livro. E tão famosa quanto elas, é o Armagedon. O campo de batalha onde o apocalipse diz que as forças do bem e do mal irão guerrear. Indícios arqueológicos mostram que essa imagem também procura evocar o ódio contra os romanos. Esta é Megiddo, no vale Jezreal, atual Israel. Os arqueólogos acreditam que seu nome contém uma pista sobre o local do Armagedon. Em hebraico, Megiddo era na verdade Har Megiddo, a montanha de Megiddo. Daí temos Har Megiddo, Har Magedon e Armagedon. E realmente, em algumas das antigas versões do Novo Testamento, escritas em grego, Armagedon tem o som aspirado no início, o que significa que era pronunciada com H. Originalmente era Har Magedon. E é muito fácil passar de Har Megiddo para Har Magedon. Este local tranquilo parece improvável para João escolher como o lugar da batalha do fim do mundo. Mas, na verdade, é inteiramente adequado. O vale de Jezreal era o local mais sangrento da Palestina que João conhecia. Na época em que ele escreve, no século I d.C., já havia ocorrido 12 ou 13 batalhas em Megiddo, ou no próprio vale Jezreal. Napoleão supostamente teria dito, Não há no mundo lugar mais perfeito para uma batalha que este. E ao observarmos esse vale, é fácil acreditar nisso. Os arqueólogos acreditam que também haja uma razão muito prática para João ter escolhido Megiddo como local da batalha. Naquela época, o lugar servia de base para um dos exércitos mais brutais do leste do Mediterrâneo. A 6ª Legião Romana. Sabemos que os romanos tinham um acampamento aqui, o acampamento da 6ª Legião. Estavam ali para exercer uma tarefa que caracterizou Megiddo através da história. Proteger a área, controlar a passagem e as rotas de comércio. A 6ª Legião era conhecida por sua força e crueldade na batalha. Eles eram implacáveis. Seus soldados tinham uma reputação particularmente ruim entre as legiões romanas. Eram famosos por sua brutalidade e usavam todos os meios conhecidos empregados pelos romanos para subjugar os cidadãos, crucificá-los, esfolá-los vivos. Eles crucificavam as pessoas ao longo de todo o litoral até Jerusalém. Não havia melhor local para ver uma batalha entre as forças do bem e do mal que na base de um exército cuja reputação causava medo por todo o império. Qualquer um, naquela época, sabia que os legionários estavam acampados aqui. Eram as forças das trevas atuando em Megiddo. João percebeu que qualquer batalha importante para o controle dessa região ou do mundo teria de envolver Megiddo. Havia sido essencial nas batalhas anteriores. Segundo seu ponto de vista, não havia motivo para supor que não seria essencial nas batalhas futuras. Seu objetivo de João no Apocalipse não é prever o fim do mundo, mas atacar o império romano usando eventos contemporâneos, uma antiga tradição apocalíptica, talvez possamos ver, de modo diferente, a profecia mais famosa de todas. 666 O Número da Besta Se a Besta se refere ao Imperador, então, o que João quis dizer com esse número? O mundo antigo adorava quebra-cabeças. Um truque comum era usar números para disfarçar um nome. Nos alfabetos grego e hebraico, cada letra possuía um número correspondente. Então, se somássemos os valores de todas as letras do nome, obtínhamos um código numérico. Aqui temos um bom exemplo. Ana, escrito em letras maiúsculas gregas, que equivalem às nossas. O número A, alfa, é 1. E o número N é 50. Então, um pouco de aritmética simples. E temos 102, que é o número do nome Ana. Existem grafites antigos que sugerem que essa brincadeira tinha um propósito basicamente frívolo. Há um exemplo bem interessante, achado numa parede de Pompeia, que dizia, amo a garota cujo número é 545. Ela sabia que seu número era 545. Outros talvez precisassem fazer alguns cálculos para descobrir quem era ela. Mas, para João, essa brincadeira é séria. Ele nos dá o quebra-cabeça ao contrário. Ele dá o número e convida seus seguidores a descobrir o nome. Ele escreve no Apocalipse. Aquele que tem discernimento vai calcular o número da besta. Pois é um número humano. Seu número é 666. Para os historiadores, a resposta parece óbvia. A melhor explicação é que João está pensando no imperador Nero. Se escrevermos o nome Nero César usando o alfabeto hebraico, temos o seguinte. 50, 200, 6, 50, 100, 60 e 200. Que, após uma rápida aritmética, nos dá o número de Nero César. 666 parece ser um antigo código que liga o imperador Nero ao número da besta. Mas uma coleção de documentos recentemente decifrados lançou dúvida quanto ao número 666 ser realmente o número da besta. Há 100 anos, um grupo de arqueólogos britânicos que escavava na antiga cidade egípcia de Oxirrincos fez uma descoberta fascinante. Não um tesouro enterrado, mas papel descartado num monte de lixo com 9 metros de profundidade. Todo esse material foi levado a Oxford, onde desde então, tem sido limpo, catalogado e traduzido. Em 1999, um fragmento de papiro foi identificado como sendo um extrato do século terceiro do livro do Apocalipse. Um exame mais cuidadoso revelou que o número mais infame do mundo não era o que parecia. Aqui temos um minúsculo fragmento. Foi escrito por alguém que era um bom escriba, que escrevia de um modo claro para as pessoas, mas também escrevia bem depressa. Aqui temos parte de uma linha onde dizia Aquele que tem discernimento vai calcular o número. E depois, três letras que representavam um numeral. As letras são Kai, que equivale a 600, Yotar, que seria o nosso eu, e equivale a 10, e Estigma, no final, equivale a 6. Então, o número aqui, obviamente, é 616. Se o número da besta é 616, então não corresponde a Nero. Isso indica que o verdadeiro alvo de João era outra pessoa. Se aplicarmos as mesmas regras da brincadeira com os números, surge uma outra figura odiada. Outro imperador romano. Calígula foi imperador de 37 a 41. E Calígula, na verdade, era um apelido. Seu nome verdadeiro era Gaio. Se pegarmos o nome Gaio César e trocarmos por letras gregas, teremos Gaios Kaysar. Se dermos um valor numérico a cada uma das letras do nome, teremos 284 para Gaios, e para Kaysar, 332. Isso nos dá... 616. A razão pela qual João veria Calígula como a besta, reside na decisão controversa tomada pelo imperador durante seu curto reinado. Calígula ordenou que sua estátua fosse colocada no templo de Jerusalém. Isso era uma blasfêmia para os judeus, porque o templo era dedicado à veneração de seu Deus verdadeiro. É bem possível que isso continuasse a ser inaceitável aos antigos cristãos, que tinham uma forte lembrança do gesto de um imperador romano, que defendia tudo aquilo que eles achavam inconcebível no poder imperial. Se o Apocalipse não é uma profecia sobre o fim do mundo, mas um ataque contra Roma, onde ficam as visões de João? A CIDADE NO BRASIL